Sobrou arroz? Não jogue fora! Aprenda a fazer esse bolinho de arroz e todos vão te elogiar! Então vamos iniciar aqui. Eu tenho uma xícara de arroz cozido. Então pode ser esse arroz aí que sobrou, pode ser um arroz fresquinho. Em seguida eu vou colocar aqui meia xícara de queijo mussarela ralado, opcional e a gosto. Aqui eu tenho meia xícara de amido de milho. E também meia xícara de farinha de trigo tradicional e sem fermento. Então aqui com a nossa mão bem limpinha ou com uma luva, vamos mexer tudo muito bem. Neste ponto vou adicionar alguns ingredientes a gosto. Vou começar colocando uma pitada generosa de sal. Vou colocar também pimenta do reino a gosto. Em seguida vou colocar chimichurri a gosto. Por último, um pouco de coentro a gosto. E é só misturar tudo muito bem. Neste ponto vou colocar aqui meia xícara de leite integral. E dá uma olhada meus amigos como fica a consistência, fica bem firme, fica em ponto de massa. Então para modelar peguei aqui algum pedaço de queijo e também uma colher de sopa. Então a medida aqui é da colher de sopa. A gente pega uma porção. Então você pode dar uma boleada, deixar redondinha. E não tem segredo aqui com o seu dedo indicador, faça um buraquinho, uma concavidade. Então é só adicionar o recheio, que no caso vai ser o queijo mussarela. E então é só lacrar tampando tudo muito bem. E olha só, este é o formato. Então vamos fazer esse formato com toda a nossa massa. E olha só meus amigos, já fiz aqui o formato com todos os nossos bolinhos de arroz. Então neste ponto já vamos aqui adicionar uma panela no nosso fogão. Adiciona aí uma quantidade de óleo, aproximadamente dois dedos de óleo já é suficiente. Então é só fritar os nossos bolinhos de arroz. E olha só, quando estiver bem douradinho, então já está no ponto. Já pode retirar e o melhor é que nem suja o óleo. E dá uma olhada meus amigos, já está pronto, já escorri. E olha só, fica super macio. Eu demorei um pouco aqui para montar. Acabou que o queijo não derreteu tanto. Mas ficou maravilhoso, delicioso e eu tenho certeza que todos vocês vão amar. Então faça e deixe um comentário aí para mim, saber o que vocês acharam. Meus amigos, minhas amigas, chegamos ao final de mais um vídeo. Já quero mandar um forte abraço para você, meu amigo, minha amiga, que deixou o nome da cidade no último vídeo. Então já quero começar aqui mandando um forte abraço para o Silas. Que o Silas, ele mora em Betim, Minas Gerais. Silas, muito obrigado por ter deixado a sua curtida e o seu comentário. O segundo forte abraço vai para Concel Maria, que ela é de Bacabal, Maranhão. Concel, muito obrigado pela sua curtida. Um forte abraço para você e para toda a sua família. Se você também estiver curtindo o vídeo, você já sabe. Deixe o seu gostei e não se esqueça de deixar aí nos comentários o nome da sua cidade junto com o seu nome. E dessa forma eu e meu irmão vamos te agradecer por ter deixado a sua curtida. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!